Vítimas de abuso sexual exigiram nesta quinta-feira a expulsão de seis religiosos da congregação marista. As vítimas dizem que foram assediadas pelos religiosos enquanto estudavam em colégios da Irmandade Católica. Os denuncentes pretendiam entregar uma carta às autoridades maristas, mas eles não apareceram na reunião. Nós todos viemos como homens livres, como adultos. Já não somos as crianças que, em outro momento, eles escolheram, marcaram, abusaram e silenciaram. As crianças que passaram mais de 40 anos sem poder falar. O escândalo dos maristas veio à tona em 2017, quando a congregação reconheceu abusos por parte do religioso Abel Pérez. O Vaticano expulsou Pérez, que confessou ter abusado sexualmente de 14 menores de idade em dois colégios desde a década de 70. A culpabilidade sempre foi clara. Isso se trata apenas de dar um maior apoio aos nossos depoimentos. Sempre foi claro para nós que os abusadores que indicamos são, de fato, abusadores. E os encobridores são encobridores. A promotoria chilena fez buscas em imóveis dos maristas em agosto, depois de abrir uma investigação. O caso se soma ao escândalo de abusos sexuais contra menores cometidos por padres e religiosos e o encobrimento por parte de superiores da igreja chilena, que está envolvida na pior crise de sua história.